Se ele desenvolver, ele vai continuar a carteira por si só. Se não, automaticamente. Ou ele vai pedir pra sair, ou eu tiro ele. Três anos e meio depois, mas batendo a meta anual. R$ 360 mil em contratos fechados. Seu black. A gente gostou de também, irmão. Trabalho. Como é o Muricy Ramalho? Trabalho, meu filho. É trabalho.